Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Pessoal, estou trazendo esse formato diferente de vídeo aqui, vai ser o Rockman Dicas, vai ser esse quadro apenas de dicas, como eu sou um cara que coleciona troféus e gosto de fazer as platinas, eu vou estar trazendo para vocês da minha forma, como que você vai conquistar alguns troféus, como que vai passar de algumas partes, etc. Até peço desculpa estar repetindo o jogo aqui, mas estamos de novo com Resident Evil Revelations 2, e hoje eu vou estar ensinando vocês como conquistar o troféu, ou conquista, se dá na mesma, qualquer um, passar o primeiro capítulo do jogo apenas na faca, apenas usando a faca. Eu fiz um desafio até sobre isso, só que no desafio eu não ressaltei muita coisa, teve muita coisa que eu fiz errado, e eu preferi migrar esse tipo de conteúdo aqui para o Rockman Dicas. Eu vou fazer ele também diferente, apenas áudio, não vou fazer eu gravando, eu ia fazer eu gravando tal, mas eu prefiro fazer ele dessa forma. Então vamos lá, começando aqui, já andei um pouquinho aqui para não enrolar tanto, eu vou estar sempre correndo aqui, não vou enrolar muito nas partes, vou estar pulando todas as cutscenes para vocês terem um vídeo mais agilizado sobre apenas como que consegue o troféu. Ressaltar para vocês aqui, quem quiser estar fazendo o troféu junto comigo aqui, etc., o troféu jamais você pode usar stealth, você não pode usar o pé de cabra da moira, você não pode usar qualquer arma, obviamente, porque é só na faca, você não pode usar ataque físico, não pode usar nada, 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 além da faca da Claire, né, a não ser que seja alguma parte que você tenha que abrir uma porta ou algo do tipo. Eu vou estar mostrando aqui para vocês passo a passo do que fazer. Bom, essa parte aqui, né, quebrar o vidro e pular, para vocês abrirem a porta de uma vez é só deixar apertado o X, não precisa apertar o X na hora que ela já dá aquele empurrão na porta, né, e vamos continuar aqui. Essa é a parte que a moira vai passar por baixo, etc., né. Esse aqui vai ser um vídeo mais sério, né, mais focado em games em si, né, não vai ser um vídeo tão engraçado, na verdade, né, vou fazer alguns comentários, mas não vai ser focado em zoeira, né. Quero focar ele bem mais no gameplay em si, né, porque tem bastante coisas que eu sei que quero passar para vocês. Essa parte aqui é só deixar o R2 apertado, pode deixar apertado até antes dele, até na hora que ele der o susto, já deixa apertado R2, que ela vai dar a facada mais rápido, né. Ele terminou e sumiu aqui, já deixa apertado para cima aqui, para frente, né, que ela vai voltar aí o armário no local, e já começar a empurrar ele de volta. Para quem quiser também fazer essa parte mais rápida, e quiser fazer o ranking S, né. Vamos lá, né, vamos continuar aqui. Não precisa empurrar até o final, pode empurrar só até aqui, e já passar, e continuar correndo. Uma coisa que a gente vai precisar bastante nessa nossa aventura aqui, ervas. Então, vou estar mostrando para vocês onde vai estar as ervas. Vai ter uma aqui nesse armário, que eu acabei de pegar. Vai ter uma outra aqui no canto, né, que vai estar bem visível. E você vê que ela já está meio machucada aqui, né, em volta está meio vermelho. Eu já prefiro usar o... A erva, para, né, ela ficar já 100%, não ter problema mais para frente, com o monstro enchendo o saco, ou ele dar alguma porradinha, se já morrer, né. Bom, vou passar aqui desse portão, e continuar. Já vem aqui na beirinha, né, a mulher aqui, sanguentada, vai... Vai cair no chão, aí você nem fala com ela de novo, nem aperta o X, já continua direto aqui, né. A mulher está toda ensanguentada, e ela praticamente não está nem aí. Bom, já aperta o X aqui no cara, e vou pular aqui a cutscene. Essa parte aqui, eu já vou passar diretão mesmo, correndo, porque não tem nada para explorar aqui. Mesma coisa, deixa eu apertar o X... Deixa o X apertado, desculpa, que ela vai abrir a porta direto. Aqui, ali na sala anterior, vai ter alguns diamantes e tal, quem quiser está pegando e tal. E para descer a escada rápido, assim, deslizando, é só apertar o X para baixo. Aqui, como eu já passei dessa parte, ela vai aparecer aqui, a chave já vai estar embaixo, quer dizer, esse monstro normalmente ataca mesmo, mas eu nem perco tempo, já vou subir na escada aqui. Normalmente ele vai vir atrás de mim, né. Para eu passar daquela... Para eu entrar naquela porta aqui, que é aqui atrás, a moira também tem que estar aqui em cima, senão ela não entra. Então espera a moira subir e já entra na porta aqui dessa forma. Vai ter um cara aqui, só sair correndo. E continua correndo. Nem entra nessa porta aqui, ali também tem uma erva, né. De repente, se você estiver sem ervas, pode usá-la. E lembre-se sempre da esquiva, né. A esquiva vai sempre ser muito útil. Aqui eu vou tomar, tipo, praticamente um tapa na orelha, mas é só continuar correndo. Às vezes ela cansa, né. É aquela chave que a gente pegou lá embaixo é para abrir essa porta, né. Então, né, obviamente já é só entrar na porta. Vai ter uma espingarda aqui, para quem ainda não jogou, né. Para quem ainda não pegou a espingarda. É... Mas como a gente está só na faca, não vamos usar a espingarda. Bom, tem outra erva aqui. Vai ter um diálogo, né. Exatamente nessa parte. É... Vai passar para a moira aqui daqui a pouco. Automaticamente, né. Eu não vou nem precisar apertar o triângulo para passar para a moira. Aí o pé de caba vai estar exatamente aqui. Vai ter dois itens. Um aqui e um aqui. Você pega o do meio. Acabei pegando de cima, mas beleza. Já vem correndo aqui. Aperta o X. Aí é só esperar ela abrir a porta. Bom, pessoal. Espero que vocês gostem desse tipo de formato, né. Vou estar sempre trazendo para vocês. É... Eu gosto muito de jogos. Eu gosto de dar dicas, etc. Então, se você tiver alguma sugestão de dica, de jogo, ou dicas que vocês querem ter, né. Eu não vou saber de todos os jogos do mundo, né. Mas... Os que eu souber, pode ter certeza que eu vou estar trazendo para vocês. Sem erro. Bom, continuando aqui. Pode correr mesmo. Já vai aparecer... Vai ter uma mini cutscene. Ela vai olhar para o relógio dela. Já pode apertar Start aqui e pular. Pula a cutscene e continua reto aqui. Bom, vai ter o diálogo, né. A gente segue aqui pela direita. Ela só terminar de falar que ela já vai começar a correr de volta. Bom, começou a correr. Nem precisa apertar o X. Eu vou deixar o X pressionado que ela já entra automático. E dá um impulso nessa porta. Chegou nessa parte aqui, já vem direto aqui e dá um impulso para a Moira lá para cima. Automaticamente já vai passar para a Moira. Aí a gente só dá a volta aqui. E abre essa porta, né. Abriu essa porta, passa para a Claire. Sobe as escadas. Que a Claire, de qualquer forma, tem que estar aqui em cima para você poder entrar nessa porta aqui. Ela tem que estar aqui em cima, mas não importa aonde. Se ela estiver aqui em cima, mas do outro lado do mundo, ela teletransporta para cá. Não tem problema. É entender esses jogos. Bom, chegando nessa parte aqui, normalmente eu nem espero. Eu já saio correndo. Saio correndo. Eu ignoro todos os caras. porque é importante você matar os monstros e tal, mas é bom evitar qualquer tipo de batalha, entendeu? Bom, entrou nessa porta aqui, vai ter a chave para você poder acessar o lugar que eu vou mostrar depois. E vai ter esse negócio com o entulho aqui. Antes de pegar a chave, já vem, empurra ele, deixa essa porta livre para você poder entrar depois, porque depois vai cair um cara daqui de cima. Então, praticamente, a gente vai conseguir ignorar esse cara. Bom, vamos ter que voltar aqui, infelizmente, vai ter um monte de cara. Provavelmente, eles vão te pegar. Bom, vem correndo aqui, e é aqui que a gente vai usar a chave da porta. Entrou. Vou usar aqui uma erva, senão eu vou morrer. Vai ter umas baratas gigantes, meio caranguejo. Ignora elas e já aperta o X aqui para a moeira subir. A moeira subiu, a gente vai acessar lá o gerador, para poder ligar a energia, etc. Eu vou mostrar o porquê que tem que ligar a energia. Eu já acendo aqui a lanterna, porque vai aparecer um cara e aí eu já vou cegar ele. Bom, vai aparecer esses bagulhos aqui. Vai aparecer não, né? Vai ligar. Bom, já cega o cara e nem liga para ele. Vai passar para a Claire. Para a Claire, você já vem aqui nesse vão, vai ter os bagulhos aqui. Você vem no vão, continua aqui, sobe aqui de volta, que é da onde a gente saiu, né? Infelizmente, eu tomei aqui um para a cara. A moeira vai automaticamente teletransportar para cá. os monstros vão... Ai, acabei morrendo, tá vendo? Como a gente ligou o negócio lá e os monstros já estavam lá, então automaticamente eles vão acabar morrendo, tá vendo? Ó, são meio burrão, né? Passa devagar aqui com paciência, que eu apenas não tive paciência. Enfim, aqui é aquela parte que eu falei, ó. É apenas passar correndo. Ele vai cair aqui, mas... Ai, caralho! Nossa, normalmente ele nem encosta em mim. Bom, enfim, né? Bom, se estiver mal, usa o tourniquete aqui. Bem simples. Ó, vai ter uns caras ali, mas você passa na surdina, né? Cuidado com esses... com esses bagulhos que giram aqui, parecendo... aqueles... parecendo no jogo Prince of Persia, lá do Playstation 2, quem jogou sabe. Bom, vamos correr aqui. Como a gente ligou o girador, isso aqui vai estar ativo, né? A gente espera o bagulho subir, pega a engrenagem, e volta lá onde a gente estava. Aqui vai ter um... vai ter um inimigo aqui. Agacha, vai em Stealth. Normalmente ele vai pra lá, né? Vamos ver se ele vai pra lá. Ai, acabou me vendo. Bom, toma cuidado com o negócio aqui, não precisa ficar em cima dele. Põe a engrenagem. A gente vai entrar agora no local aqui, vai tocar o alarme e tal, vai vir um monte de inimigo, né? A gente vai entrar aqui, tem um esquema aqui, a gente não precisa nem ficar se matando pra matar os caras. A gente corre aqui pra dentro, aperta o L3 pra agachar e fica aqui nesse canto. Só que a burra da moira vai ficar vindo junto. Aí você tenta meio que arrastar a clara pra cá, entendeu? E aí fica as duas aqui. Aí o que acontece? Os monstros vão vir, eles vão morrer com um hit só, entendeu? Até os mais fortão lá. Tenta ficar meio que no meio aqui pra ele não te dar um golpe, porque se ele te der um golpe, pode ferrar seu jogo, entendeu? Terminou de matar os dois, já vem aqui com a Claire e fica distraindo os monstros aqui, entendeu? Dá umas facadas neles. Tenta fazer o máximo pra moira ter tempo de abrir o... abrir o portão lá tranquilo, entendeu? Ó, cuidado, viu? Na hora de vocês atacar os monstros. Vai, moira, vai! Aí, ó, ela abriu. Abriu, já vem aqui, vai apertando o X e... fechou aqui. Já passamos da primeira parte aqui da Claire e moira, que é pelo menos onde tem os monstros, né? Pra quem ainda não fez nada, vai vir um troféu aí de ter passado dessa parte. Então, troféu relacionado à história, né? E praticamente aqui fechou o jogo, né? Fechou o jogo sim, né? Não que você vai ganhar o troféu já, mas... A parte da Claire tá feita, né? E ressaltando, pessoal, lembre-se de não usar nada. Não usar golpe físico, não usar modo stealth e... não usar o pé de cabra da moira. Que isso é muito importante pra você poder adquirir o troféu. Eu sei que é um saco isso, né? Pelo menos o modo stealth deveria estar ativo nesse troféu, né? Mas... é óbvio que, né? As empresas vão dificultar, né? Porque quem é caçador de troféu aí, igual eu, sabe como às vezes é muito chato buscar um troféu. Mas é legal pela dificuldade. Bom, a gente vai continuar aqui. Passou da... ali do portão. Vamos seguir aqui pra ponte. Aí, caralho. Toma cuidado, né? Aí vai ter essa parte aqui, que ela vai pular. Mas já pode dar start aqui, pular o... a cutscene, não precisa. Vira pra trás e continua rápido. Bom, entrou aqui na porta, né? Bem simples aqui. Entrou na porta, já vira aqui e mexe nesse maquinário. E, por enquanto, fechou aqui, pessoal. Já pode pular a cutscene. E a parte da Claire, pelo menos, a gente passou. Tá tudo certo. E agora vai vir a parte 2, né? Vai ser no próximo vídeo. Eu vou fazer a parte do Barry. Bom, pessoal. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já deixa seu like aí. Compartilhe nas redes sociais. E... se vocês gostaram desse formato, quer ver mais dicas também, comente aí. Vê se vocês gostam também. Eu vou estar sempre trazendo, porque eu gosto desse tipo de formato. E... Por enquanto, é isso aí, pessoal. Valeu, galera. Falou. Falou.